Oi gente em mais um plantando sem frescura com Flávia hoje vou mostrar as cuias na promoção essas cuias todas apenas 30 reais cuias número 21 cuia número 18 vários tipos de planta hein gente se alguém quiser comprar alguma cuia uma planta grande que as pessoas que não tem paciência de esperar as plantas crescer tá na hora grande promoção apenas 30 reais cada esta pele da flor amarela aquela gigante planta de todos os jeitos todos os gostos apenas 30 reais na cuia se alguém quiser entrar em contato comigo meu zap é 032 984 88 36 68 temos caranculatas também se alguém quiser é só entrar em contato que eu faço atendimento personalizado mostro a planta que está disponível no momento tira uma foto manda para pessoa depois eu envio pelo correio qualquer uma dessas 30 reais em gente apenas 30 reais todas bem grande olha só tamanho das plantas são são plantas enormes são plantas enormes bem grandes mesmo se alguém quiser aproveita tá na hora 30 reais em gente plantas bem grandes mesmo e aproveita que as maiores sempre vão embora primeiro e agora entrando o outono e inverno elas ficam com a cor maravilhosa elas vão ficando mais coloridas a cada dia e olha só plantas super saudáveis e alguém quiser só me chamar no zap escolha logo sua cuia temos plantas a partir de 7 reais também gente se alguém quiser é só me falar se quiser agendar uma visita também é só me procurar entre em contato com meu telefone e marque uma visita olha só temos mais cuia gente temos preço de todos os jeitos olha só essas são as cuias que estão na promoção no momento todas essas mas nós temos mais plantas também gente temos plantas a partir de 7 reais cada todos no pote número 11 se alguém tiver interesse é só entrar em contato e se quiser agendar uma visita também entre em contato estarei de portas abertas todos os dias da semana com agendamento prévio essas aqui são todas 7 reais no potinho no potinho número 11 olha só para quem gosta dessas que enche que dão mudinhas essa é o aloe pepe e sempre vão as mudas maiores hein gente as maiores a não ser que a pessoa queira mudas menores para fazer algum terrário olha só vários tipos de eônios os eônios agora estão saindo da dormência eles começam a ficar com uma cor muito bonita fácil de fazer muda nessa época como eles estão começando as atividades é bem mais prático olha temos mudas de todos os jeitos hein gente olha colares de golfinho 7 reais também só que tantos prostatos está enorme já cabeça de medusa cabeça de medusa cabeça de medusa é 10 hein gente esses outros aqui já são 7 reais cada xeveria prolífica olha só tem planta tem planta para vários bolsos hein gente aliás para todos os bolsos tem mais de 300 variedades diferentes de cacos e suculentas olha estão maravilhosas aqui é um tourzinho rápido hein gente estamos no final da tarde verão acabando outono chegando cedum cuspidatum começa a ficar bem coloridos uma corzinha do verão ó uma corzinha do outono e inverno maravilhosa maravilhosa cedum estale também vai ficando com a corzinha muito bonita plantas para todos os gostos hein gente olha só olha só como que elas vão ficando muito coloridas fazer um arranjo com uma laranja juntamente com uma vermelha igual calanchoe virgem aí colocam as outras calanchoe de cores diferentes tons de verde diferentes fica muito bonito calanchoe violacea também essa época fica muito colorido muito bonito gente a cedeveria letizia olha a cor que ela está começando a ficar mais avermelhadas olha só apenas sete reais gente olha o tamanho dos potes sete reais olha só são potes bem grande esse não é campestre rufensis filamentosa olha só vamos aproveitar gente agora está na hora de começar a renovar as plantas fazer um replante tudo para enfeitar nossa casa um ambiente com plantas um ambiente feliz gente um ambiente saudável plantas para todos os gostos quem quiser é só me chamar no zap em gente rendimento personalizado então gente vou fazer um encerramento nesse tourzinho agora porque senão o vídeo vai ficar muito comprido esse é mais um plantano sem frescura com Flávia até o próximo tour tchau tchau tchau